Pirata, cachorro de fresco. É o fresco do branquinho. Olha pra aí, Ed. Olha pra aí que cachorro de viado da porra. Como é que o cara deixa isso comer de sexta a sexta? Sábado e sábado, domingo a domingo. Olha pra aí. Não é que tu deixa o cachorro dessas cruzinhas, meu Deus. Deixa que tem que acabar safado aqui. choro, passa fome do caralho. Como é que Можно beber? Perda.